Fala Família Vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Nesse vídeo de hoje, claro, vamos falar do jogo de logo mais às 19h, onde o Brasil de Pelotas recebe o Vasco da Gama pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo difícil, jogo que promete ser um jogo duro, um jogo difícil para o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação da penhora da Taça Libertadores do Vasco de 98, que por conta de uma dívida foi autorizada a penhora via justiça para que o Vasco realmente possa pagar pelo débito. E o Vasco pagou 30% do débito e está tentando o parcelamento do restante da dívida. Vamos falar sobre esses dois assuntos no vídeo de hoje, mas quero te pedir, antes da gente partir para mais detalhes desses dois temas, a gente pedir para você que está chegando agora no canal, se não conhecia ainda o canal Sociedade Malta e gostar do nosso conteúdo, clica aí no gostei, deixa aí a sua inscrição realizada nesse botãozinho inscrever-se. E claro, se puder, compartilhe ainda mais esse vídeo com amigos vascaínos através de grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, enfim, nos ajude a chegar a mais amigos vascaínos assim como você, beleza? Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente subir um vídeo novo, beleza? Então vou chamar a vinheta, depois da vinheta a gente se impõe. Bom, antes da gente falar sobre a partida de logo mais entre Brasil de Pelotas e Vasco, vamos falar de outros dois assuntos. Ontem nós colocamos um vídeo aqui falando sobre a penhora da taça da Libertadores por conta de dívida com ex-atletas. O Vasco conseguiu pagar 30% da dívida e está tentando o parcelamento do restante por lei, né? O Vasco tem esse direito e o juiz julgará se parcela o restante em até seis vezes, né? 30% correspondeu aí a R$19.000 do total da dívida de R$64.000. Então vamos aguardar para ver se a justiça consegue parcelar o restante para o Vasco, que precisa realmente fazer o seu papel de pagador, né? Seu papel de instituição em pagar o que deve, né? Antes da gente falar sobre a partida, vamos falar sobre a rodada. Ontem teve rodada do Brasileirão Série B, dois jogos, o Sampaio venceu a Ponte Preta lá no Maranhão e também o Guarani recebeu o Náutico, perdeu 3x1 para o Náutico. O Náutico hoje é líder da competição com 100% de aproveitamento e já abre aí oito pontos de vantagens para o Vasco da Gama, que tem um ponto e está ali na zona do rebaixamento na 18ª colocação, né? Então, para você ver a importância do jogo de hoje, o Vasco precisa vencer para diminuir essa diferença aí para o líder, né? O Vasco que tem um ponto, se vencer, vai a quatro e fica aí apenas cinco pontos, né? Apenas entre aspas, né? Se são cinco pontos, o Vasco precisaria de dois jogos para poder chegar no Náutico, né? Para você ver como a competição é difícil, né? O Vasco vai pegar o Brasil de Pelotas, que também ainda não venceu, então será um jogo difícil porque os dois times buscarão aí a primeira vitória, os primeiros três pontos na competição. O Brasil de Pelotas num cenário um pouco mais complicado do que o do Vasco, né? Porque o Brasil de Pelotas nos últimos dez jogos só ganhou três. Então, o Vasco vem aí de um quinto lugar no Campeonato Carioca, uma taça sem valor algum, né? E vem também de uma classificação difícil contra um Boa Vista, por apenas um a zero, né? O Vasco ganhou o primeiro jogo e empatou o segundo, né? Então, o Vasco se classificou no regulamento. A partida será realizada logo mais no estádio Bento Freitas, com transmissão pelo Premier Futebol Clube. A gente vai tentar aqui contato com a Rádio Esporte Metropolitano, para a gente saber se a rádio vai transmitir a narração do jogo. Caso transmita, a gente vai transmitir lá no canal Sociedade Malta 2, né? A narração desse jogo, para que você acompanhe também através do nosso canal, beleza? Então, vamos lá. O jogo marca um duelo entre os dois clubes que ainda não venceram na competição. O Brasil de Pelotas é o décimo quarto colocado com um ponto também, assim como o Vasco tem um ponto e é o décimo oitavo. A diferença entre os dois é o saldo de gols, né? O Brasil de Pelotas deve ir a campo com o Matheus no gol, Vidal, Leandro, Ícaro, Arthur, Rômulo, Bruno, Paulo, Neto, Cristian e Junho Viçosa. Junho Viçosa que é conhecido aí dos nordestinos, né? O Brasil de Pelotas tem aí como característica principal a bola longa, né? A gente já viu o Vasco enfrentando, por exemplo, a Ponte, que usa desse recurso, e vimos o quanto foi difícil para o Vasco manter aí um jogo equilibrado. A Ponte, depois que o Vasco pressionou nos primeiros 10 minutos, a Ponte começou as jogadas que costuma utilizar em campo, né? Bolas longas para o Camilo. E o Brasil de Pelotas tem essa característica também, né? Muita atenção no volante Rômulo, que é ele que concentra as jogadas de lançamento, os passes longos. Então o Vasco vai precisar marcar muito bem a saída de bola do time do Brasil de Pelotas, né? Como ganhar esse jogo? Como é que o Vasco pode ganhar esse duelo? Eu acho que é por aí, né? O Vasco terá alguns obstáculos nessa partida, né? Por exemplo, o Vasco terá alguns obstáculos nessa partida, como por exemplo o gramado, né? Um gramado difícil, ruim, né? Um gramado que não costuma colaborar para quem tem posse de bola, né? E o Vasco costuma jogar com posse de bola. E realmente o Vasco vai ter esse obstáculo. Além de um outro obstáculo, é as jogadas de bolas alçadas na área, né? O time do Brasil de Pelotas tem um jogo de bola longa e muitos cruzamentos na grande área, né? O Vasco vai precisar tomar muito cuidado com esse tipo de jogada, porque o Vasco, quando tem a posse de bola, se expõe demais e costuma não ter uma transição, né? Veloz, né? E define, preferir que o adversário defina a jogada, né? O adversário cria, chega e finaliza. E nesse jogo não será uma boa alternativa para o Vasco. O Vasco vai ter que marcar pressão. Eu acho que para ganhar o jogo tem que marcar pressão lá na frente, como fez nos primeiros 10 minutos contra a ponte, dificultando a saída de bola do time da ponte preta, que não conseguia fazer as jogadas de ligações diretas. E vai ser assim contra o Brasil de Pelotas. O Vasco vai ter que ir para cima, marcando em linha alta, para poder dificultar a saída de bola longa do time do Brasil de Pelotas, né? O Vasco deve ir a campo com algumas alterações, né? O MT foi relacionado para o jogo, deve estar ali como lateral esquerdo, porque o Zeca é desfalque, né? Então vamos logo falar sobre os desfalques, né? O Zeca não vai para o jogo, o Castan também não. E aí o MT pode ser utilizado na lateral esquerda pelo técnico Marcelo Cabo, né? No meio campo, talvez o Michel continue como volante, né? De retaguarda, e possa fazer ali o cão de guarda da defesa do Vasco. Então a provável escalação seria a seguinte. Wanderlei no gol, Léo Matos pela direita, MT pela esquerda, Erlando, Ricardo Graça como zagueiros, Michel, Galarza e Marquinhos Gabriel no meio campo, Léo Jabá, Peck e Germancano. Então este, muito provável, será o time do Vasco para essa partida. O técnico tem algumas opções que podem ser utilizadas e alterar um pouquinho o que está previsto, né? Por exemplo, nós vimos na estreia do Michel que ele atuou como lateral esquerdo. Então pode ser que o técnico faça a opção de manter o MT no banco, que está retornando agora, né? Para o time que não jogava desde o dia 21 de março. Pode ser que o MT fique na reserva e o Michel faça a função de lateral. De repente o Michel entrando no time na lateral, o Rômulo então entra na volância ali junto com o Matias Galarza e Marquinhos Gabriel, né? Então essa pode ser uma alteração, pode ser uma opção para o técnico Marcelo Cabo, né? Ou de repente ele coloca o MT um pouco mais adiantado e de repente coloca o Michel na lateral esquerda e o Rômulo na volância, né? E adianta, e de repente não entra com o Marquinhos Gabriel adiantando aí o MT como meia, né? Pode ser essa também uma surpresa, né? Eu não acredito muito nessa terceira opção não, acho que a primeira escalação que eu dei é muito provável que seja essa a escalação do técnico Marcelo Cabo. A verdade é que o Vasco precisa da vitória, né? Como vimos no início do vídeo, já são aí seis pontos de diferença para o líder da competição náutico que tem 100% de aproveitamento. Aqui vem a vitória, o meu placar aqui, acho que vai ser um placar magro, acho que 1x0 para o Vasco resolve, né? Vai ajudar muito na competição, ajuda num caminho, né? De construção para um Vasco mais confiante, para um Vasco que consiga realmente brigar por alguma coisa nessa competição, né? O Ricardo Graça falou recentemente à Vasco TV de que vai ser um jogo bem difícil, de que vai ser um jogo realmente bem disputado, eu acredito nisso, né? Não acredito num jogo fácil e acredito que o Vasco terá grandes dificuldades no Rio Grande do Sul, né? E o Vasco precisa dessa vitória para poder caminhar de forma mais confiante, segundo o Ricardo Graça, para o título da Série B. Não acredito muito nisso, acho que o Vasco busca uma vaga e se não conseguir aí caminhar logo, rapidamente para a vitória, vai ser bem complicado chegar no pelotão de cima, beleza? Se estiver ficando por aqui, fica com Deus, fica na paz e até mais! No atletismo é um passo pro remédio...